Música 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 Hoje direto aqui da Venturini Eu e a Joyce vamos dar uma palhinha pra vocês do que vem por aí Vocês sabem qual é a cor que vai estar no meu estúdio? Novo, no estúdio novo, não é, Joyce? E esse verde aqui, que é uma mistura de esmeralda com musgo, não é? É verdade Não é lindo, Joyce? Perfeito, não tinha mais, era só esse E assim, ó, a Venturini tá criando pra mim um modelo exclusivo, personalizado, não é? Isso mesmo Desde lá da base dele, não é, Joyce? É Vamos mostrar um pedacinho? O que que tu acha? Vamos, vamos mostrar pra vocês em primeira mão Um pedacinho do sofá que vocês vão ver lá no meu estúdio na semana que vem Gente, nós estamos aqui nos fundos da estufaria, que é onde tudo acontece, não é, Joyce? É verdade E esse aqui é só um pedacinho do nosso sofá Só um pedaço Olhem aqui, só pra vocês terem, assim, ó, um gostinho, porque ele vai ficar muito lindo, né? Vai! Não daria nem pra montar ele inteiro aqui, pelo tamanho dele Pois é, vocês viram que luxo? Só a estufaria Venturini pra fazer isso por mim, né? Por mim e por todo mundo, não é, Joyce? Todo mundo que vem aqui e que quer um modelo personalizado, vocês fazem, não é? Fizemos, deixamos o designer que a pessoa pedir Gente, a estufaria Venturini, ela é, aqui tem uma outra peça, ó, nós estamos aqui atrás na fábrica Tem uma outra peça que tá sendo feito capitonei, isso aqui é o quê? É um sofá do seu Ricardo que nós vamos encontrar depois do seu Ah, que a gente vai mostrar, que é nosso telespectador, não é? Isso Seu Ricardo também fez, assim, ó, uma revolução Fez um projeto, criou um designer e a gente tá fazendo É, e a estufaria Venturini, conforme eu disse pra vocês, ela é especialista em capitonei Não existe capitonei igual da estufaria Venturini Olha o braço Olha o braço, gente, senão é um luxo E depois vocês vão ver o antes da estufaria Isso é uma coisa de beleza Vamos lá pra frente, Joyce? Vamos Pra mostrar daí pra vocês, ó, muitas novidades que chegaram aqui à pronta entrega Olhem a quantidade de coisas miúdas que a gente encontra aqui na estufaria Venturini Conforme eu disse pra vocês, a estufaria Venturini também é de clare Então a gente encontra essas peças miúdas aqui, não é? Que tem uma coberta de mesa completa, não é, Joyce? Cristais, xicrinhas, tipo aquelas ali, ó, bem antiguinhas pra quem faz coleção E eu acho que a gente pode mostrar, Joyce, as banquetas hoje, o que que você acha? É, eu também acho Chegou bastante banquetas Olha que linda, gente Temos todos os tipos de bolhos de banquetas Tem clássica, tem bordô, tem o pé de pandéria Tem o pé Esse pé palito Que é uma bem retosinha, né? Olha que linda, gente Tem poro também Tem todo o tamanho Isso é pronta entrega, Joyce Tudo é pronta entrega A pessoa vem aqui, pode comprar, sabendo que tá comprando direto da fonte Porque a estufaria Venturini é que faz todos os essofados para os melhores antiquários de corpo alegre Aqui vai direto na fonte, né, Joyce? Vai direto na fonte E quer fazer o seu chester, fio Soberger, sob medida Tem que ser aqui na estufaria Venturini Porque aqui pela estufaria Venturini, ó A gente assina embaixo a estufaria Venturini Que fica na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama Mas se você não quiser vir até aqui Vamos, vamos lá É, Joyce? É isso aí Semana que vem Vocês vão ver a Joyce lá no estúdio Para a gente falar do nosso sofá, né? Vamos lá ver o sofá É isso aí, gente Até semana que vem Precisa desapegar? Pois é Temos a Laura Desapega RS Aqui conosco toda semana E isso é um sucesso, não é, Laura? Porque as pessoas cada vez mais Estão aprendendo a se desapegar das coisas É, é uma coisa muito moderna, né? A carne que está acontecendo Essa nova cultura que está entrando E as pessoas, em vez de darem as coisas Elas terem a possibilidade de vender O que não usam mais E fazerem dinheiro, não é? Com aquilo que já não é mais importante para ela Mas que pode ser para outra pessoa, não é, Laura? Como é que funciona o teu trabalho, Laura? Bom, o meu trabalho Laura Desapega RS É um trabalho que eu estou fazendo com a minha equipe Que a gente vende todos os itens de um local Pode ser uma residência, um escritório, enfim Que precisa ser desocupado Seja porque foi vendido Ou porque faleceu alguém da família Ou porque mudou de residência de uma residência grande para uma menor Daí, como é que é feito o nosso trabalho? Eu vou... a pessoa nos chama Tá A gente vai lá, faz uma avaliação de tudo que tem no local Essa avaliação não é cobrada Tá, então essa primeira visita Não tem custo nenhum Não tem custo Isso Ok Daí depois, numa segunda etapa O que acontece? A gente organiza tudo que tem no local E em seguida a gente coloca preço E depois é feita a divulgação e a venda Tá E daí vocês ganham um percentual em cima disso? Isso, eu ganho um percentual Laura, me diz uma coisa E no caso, assim, ó Porque o Laura Desapega Atende também todo o interior do estado, não é? Isso No caso do interior do estado Como é que é feita essa visita? São mandadas fotos Para vocês não precisarem se deslocar? Como é que funciona? Isso Sempre, tanto no interior quanto em Porto Alegre O ideal é a pessoa mandar fotos pelo WhatsApp A gente já vai olhando E depois agirando uma visita É possível Porque, deixa claro assim, Carmen A gente vende tudo que tem dentro do imóvel, né? Tudo Desde miudezas Louças, talheres Copo, prato Mesa, cadeira Toalha Toalha de banho Lençol Cristais Prata E vocês fazem uma triagem antes de ver o que que vale a pena vender E o que que não está dentro do padrão que vocês vendem? Não, a gente coloca tudo à venda É tudo à venda Tudo à venda Se vai fazer uma doação, espera Vende Claro Se sobrou alguma coisa, doa depois Daí aproveita para doar, não é? Isso, no final doa, né? E também entra, Laura, assim, ó No caso, lojas Porque hoje em dia com essa crise O que a gente mais vê é a loja fechando Sim Não é? E as lojas sempre tem manequins, cabides Às vezes estoque, imobiliário Também pode ser feito em lojas Por exemplo, eu tenho uma loja Eu vou fechar essa loja Porque já não dá mais E eu preciso fazer dinheiro com aquilo Eu te chamo e tu vende tudo que tem ali dentro Sim, existe essa possibilidade também de venda Dessa parte mais comercial É possível Pois é Isso a gente nunca tinha falado aqui no programa E é importante, não é, Laura? Porque tem muito estabelecimento fechando E que não sabe nem o que fazer com as coisas, não é? E tem muita loja abrindo também Ao mesmo tempo que umas fecham Outras abrem Isso, isso E acabam utilizando os produtos dessas que fecharam, não é? Claro, porque é muito moderno tu comprar uma coisa boa Que pode ser reutilizada Com certeza Com certeza Com certeza E que tu faça algum ajuste Ou algum Alguma reforminha, não é? Isso, modifique Modifique E use daí no teu estabelecimento Pois é, gente Laura desapegue RS Então atende em casos De mudanças, não é? E que tu precisa te desfazer de tudo Quando a família diminui Que a gente vai para um apartamento menor E sobra aquele monte de coisas Que foram acumuladas por anos No caso de morte de alguma pessoa da família E que a gente não sabe o que vai fazer com as coisas E na maioria das vezes A gente tem aquele envolvimento emocional E fica muito complicado Não é estabelecer valor para as coisas E a Laura está lá para fazer isso, não é? E nos estabelecimentos comerciais Aqui em Porto Alegre Em todo o Rio Grande do Sul, não é? Vocês atendem E quanto tempo leva depois da primeira visita, Laura? Para poder botar em prática Ok, depende do tamanho, né? Da quantidade de coisas que tem Mas em geral, assim Entre a visita Organização e venda De duas a três semanas A gente consegue iniciar e finalizar É isso aí, gente Laura desapegue RS Procure a Laura também no Facebook Nas redes sociais, não é? O telefone está aqui no GC E assim, ó Liguem Agendem Porque a agenda É lotada Agora só tem espaço Lá para o final de abril, né, Laura? Sim E tem que agendar antes, gente Para dar tempo de poder atender todo mundo Laura, super obrigada por hoje Semana que vem E ela